Depois de viverem muitas aventuras na primeira metade da Grand Line, o bando do Chapéu de Palha está prestes a seguir para a Ilha dos Homens Peixe. Porém, todos esses planos acabaram ficando para daqui a dois anos. Depois de serem atacados, que situações inesperadas aflingiram os tripulantes do bando? Quando o bando do Chapéu de Palha havia iniciado os preparativos para seguirem até a Ilha dos Homens Peixe, um pacifista, uma arma do governo com a mesma aparência de Kuma, os ataca. Diante de um poderoso ataque repentino, todo o bando se envolve no combate. Depois de uma luta árdua, o bando consegue uma vitória suada, mas... sem Tomaru chega de surpresa com um novo pacifista e inicia outro ataque. Completamente exaustos, o bando do Chapéu de Palha decide que o melhor é não lutar e recuar temporariamente. Porém, no caminho dessa fuga, surgem o Almirante Kizaru, do Quartel General da Marinha, e o Shichimukai Kuma. A situação piora cada vez mais. Raylin salva Zoro dos raios mortais de Kizaru e impede sua morte. Assim, Luffy e seu bando podem retornar sua fuga desesperada enquanto Raylin continua a segurar Kizaru. Só que, separados enquanto fogem a toda, os tripulantes do bando são eliminados um a um pelo Shichibukai Kuma. Reunindo todas as suas forças, Luffy desafia Kuma, mas é incapaz de virar o jogo. Assim, Chopper, Nami, Frank, Robin, um após o outro, seus preciosos companheiros também desaparecem sem deixar vestígios. Até que, finalmente, Luffy também desaparece. E o bando do Chapéu de Palha sofre uma derrota completa e humilhante. Sem saber como foi parar lá, e pensando apenas na Nami-san e na Robin-chan, Sandy continua fugindo do inferno que ele considera ser reinado por verdadeiros monstros. Kamabaka, a ilha sem saída pra Sandy. Durante essa confusão, ele ficou maravilhosa! Mas ele ainda continua recusando, pois acha que aquilo não é pra ele. Depois de ser arremessado por Kuma, Sandy chega ao reino Kamabaka e se vê obrigado a conviver com as travestis que vivem por lá. Perseguido incansavelmente pelas travestis, Sandy descobre no jornal o que se passou na Guerra dos Melhores e que Ivankov lutou ao lado de Luffy. Preocupado com o bem-estar de Luffy, Sandy questiona imediatamente Ivankov. Mas ela arreda o pé e não vai contar nada a Sandy, até que ele prove que faz parte da tripulação de Luffy. E é por causa desse impasse que Sandy acaba partindo pra briga. Depois de entender a mensagem de Luffy, Sandy fica bem mais aliviado. E durante uma refeição, acaba descobrindo a existência da culinária ativa do reino Kamabaka, com a qual ele seria capaz de ajudar a definir o corpo de seus companheiros e ser um suporte ainda maior para o bando. E pra conseguir essas receitas, Sandy se atira de cabeça numa batalha árdua. O governo faz com que todos trabalhem duro ao nascer do pôr do sol em seu país dos escravos. Pensando no quanto isso é horrível, Nico Robin se aproveita de uma brecha e inicia sua fuga. Eis que de repente surge um grupo de salvadores. É o exército revolucionário atacando mais uma vez o governo. O destino de Robin após ser arremessada por Kuma foi o país dos escravos, em cima de uma ponte gigante em construção, Tequila Wolf. Robin acabou capturada temporariamente, mas usou de toda sua engenhosidade para conseguir escapar. E foi durante essa fuga que um membro do exército revolucionário surgiu lhe convidando para seguir com o grupo. O exército revolucionário sempre esteve procurando por Robin, mas ela preferiu voltar para os seus companheiros, ao invés da segurança que eles poderiam lhe proporcionar. Ao saber da decisão de Luffy, Robin também toma a importante decisão de aceitar o convite para seguir com o exército revolucionário até o seu quartel-general em vértigo. Ao seguir de encontro a Dragon, o comandante supremo do exército revolucionário e pai de Luffy, e ficar sob sua tutela, Robin está determinada a tirar o melhor proveito da situação e se fortalecer. Frank não consegue entender nada do que está acontecendo. Toda bicharada se borgue partindo para cima dele, e ele, sem perder tempo, utiliza a sua perversão para continuar correndo. Nessa fuga, ele acaba encontrando um laboratório misterioso e abandonado, cuja parede tem uma escritura de um nome que ele já ouviu falar antes, Vegapunk. A ilha em que Frank foi arremessado foi o país do futuro, Baltimore, a terra natal do cientista gênio Vegapunk. Ao saber de tudo o que aconteceu com Luffy, Frank parte para o laboratório de Vegapunk em busca de um navio quebra-gelo para escapar de uma vez. Enquanto seus perseguidores se aproximam, Frank acidentalmente aperta o botão de autodestruição do laboratório e manda tudo pelos ares. Mesmo tragado pela explosão, Frank felizmente sobreviveu. Ao ver Luffy no jornal e entender quais foram suas intenções, ele decidiu permanecer no país do futuro para reparar e modificar seu próprio corpo, pois para ele, o Luffy é o único capitão capaz de transformar o Sunny no verdadeiro navio dos sonhos. Com convicções e sentimentos inabaláveis, ele jurou aprimorar seus conhecimentos para ajudar seu capitão a superar qualquer aventura. Eu estou desesperado, separado do pessoal. Sozinho vou acabar morrendo. Mas foi só olhar em volta e eu dei de cara com um banquete daqueles. Que raio de ilha é essa? Meu desespero por estar separado do pessoal me deixou gordo. Aqui sozinho eu não consigo parar de comer. Vindo parar nessa ilha banquete, eu virei um atirador gordo. Que raios eu deixei acontecer comigo? O Sop foi parar em uma gigantesca planta carnívora que faz parte de uma região conhecida como Arquipélago Boing. No começo, ele devorou alegremente o verdadeiro banquete disponível na ilha. Mas ao saber pelo jornal a situação de Luffy, o choque fez com que ele tomasse a decisão de escapar o mais rápido possível. E mesmo que criaturas poderosas que habitam a ilha se coloquem em seu caminho de forma implacável, ele não desistirá e lutará bravamente para conseguir ir ao resgate de Luffy. Daqui a dois anos, no Arquipélago Shabonde, sabendo da determinação de seu capitão, o Sop logo começa a agir. Primeiro, uma dieta para emagrecer o corpinho e fortalecê-lo. Depois, aprender o segredo da arma manejada por Heraklisson, o homem que vive há muito tempo nessa ilha infernal. Existem por aí inimigos impossíveis de serem derrotados, até mesmo por Luffy. E ao compreender isso, o Sop entende os sentimentos de seu capitão e começa um treinamento árduo. Sob gritos de hoje, vamos comer um cozido de Tano, que delicioso! A tribo dos caçadores ataca Chopper. Gritando que é um pirata e não é comida, ele continua a fugir. Ao encontrar um lugar para se esconder, ele percebe que existe uma guerra entre humanos e pássaros. E fica se perguntando, qual será o motivo deste conflito? Chopper foi parar no Reino Torino, bem no South Blue. E enquanto tentava escapar de lá, acabou dando um fim à guerra que era travada entre os humanos do reino e os gigantes pássaros que também habitam a ilha. Assim, ao ganhar a confiança de todos, Chopper passou a buscar um meio de regressar para o bando. Foi aí que ele viu no jornal tudo o que se passou com Luffy. Muito apreensivo e preocupado, Chopper monta em um dos pássaros e segue em direção ao seu capitão. Assim que entendeu a mensagem de Luffy, Chopper retornou imediatamente ao Reino Torino. Chopper decide permanecer e aproveitar-se da cultura avançada dos habitantes do reino e estudar com afinco todo o conhecimento farmacológico presente na ilha. Luffy foi a pessoa que levou Chopper a zarpar pelos mares, que ele tanto ama. E ele fará de tudo para ser capaz de curá-lo de qualquer ferimento. Sob um céu limpo e sem nuvens, chega ao Mar Azul, a ilha do céu de Oetérea. Seja só o chuva, céu nublado, eles vendem o clima que você desejar. Surge uma nuvem de chuva e um temporal começa a desabar. A ciência meteorológica deles desafia completamente qualquer senso comum e isso desperta o interesse de Nami. Nami foi arremessada para a ilha do céu de Oetérea e depois de roubar dados climáticos, ela foi capturada e posta na prisão. Foi assim que ela soube da situação de Luffy. Pensando em toda dor e sofrimento pelos quais ele deve estar passando, Nami lembra de quando ela esteve em uma situação parecida e foi salva por seu capitão. Pensando em apoiá-lo no que puder, Nami arma um plano para sua fuga. Durante sua fuga para o Mar Azul, Nami soube da decisão de Luffy. Sendo assim, o que ela fará durante esses dois anos? Adquirir mais conhecimento para que as futuras viagens sejam as mais seguras possíveis, é claro. Pensando nisso, Nami então começa a aprender a meteorológica com as maiores autoridades do assunto no mundo. Um bando de sequestradores apareceu na vila e com toda a calma do mundo sequestraram uma jovem, enquanto todos apenas olhavam sem fazer nada. Não há ninguém que tenha tutano nos ossos? Aquela jovem mostrou a calcinha para Brook, portanto, como agradecimento, ele irá usar a sua arma, a música. Após alguma preparação, ele começa a compor algo que irá encher todo mundo de coragem. Brook foi arremessado em Hararetania, o país da pobreza, e lá, ao salvar uma jovem de um bando de sequestradores, o pirata recebeu um agradecimento caloroso de seus habitantes. Foi nesse momento que Brook topou com um jornal e leu um artigo sobre tudo que se passou com Luffy na guerra. Pelo menos com sua música, ele pode acalentar a alma de Luffy. Determinado a ajudar seu capitão, Brook então acaba sendo sequestrado. Brook soube da decisão de Luffy enquanto estava preso em uma jaula, após ser sequestrado e transformado numa atração do reino Tinagina. Repleto de sentimentos por Luffy, que o salvou de 50 anos de solidão, Brook pega sua guitarra e começa a cantar com toda a sua alma. Não consigo encontrar nenhum dos meus companheiros. Onde eles se meteram? Sempre me dando trabalho? Tudo que encontrei foi uma mulher barulhenta e uma lápide gigante. Não quero saber de lápide nenhuma e sigo andando pra sair dessa ilha. Nesse momento, sobre uma montanha de destroços, surge uma sombra segurando uma espada. Zoro foi arremessado para as ruínas do reino Shikiaru, o lugar que Mihawk, o maior espadachim do mundo, decidiu fazer de sua morada. Depois de ouvir de Mihawk tudo que se passou na Guerra dos Melhores, Zoro, muito preocupado com Luffy, decide zarpar dali imediatamente. Mas pra conseguir isso, ele deve enfrentar os Umandrimos, babuínos inteligentes que aprendem a imitar o comportamento humano. E assim, uma luta perigosa começa. O reencontro do bando só será daqui a dois anos. Depois de entender a mensagem de Luffy, Zoro decidiu que sua missão durante esse tempo seria uma só, ficar mais forte. Mas como alcançar esse objetivo? A resposta que ele encontrou foi pedir a homem considerado como o maior espadachim do mundo para guiá-lo no caminho da espada. Zoro então engoliu seu orgulho e abaixou sua cabeça para aquele que jurou um dia derrotar. Com o reencontro adiado, cada um dos chapéus de palha aproveitará esses dois anos para ficar cada vez mais forte. Mas será que isso é o suficiente para enfrentar as novas aventuras que os aguardam? Isso é algo que temos que aguardar para ver. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Um grandíssimo beijo no coração e te vejo em breve, hein? Tchau, tchau!